Opa galera, aqui no Android Play, sejam bem-vindos a mais um minigame E o minigame de hoje, aproveitando o mês de Halloween, né Halloween, dia 30 de outubro Estamos aqui com Halloween Na Mine, no, né, no Mineplex Bora lá, curtir esse game? Será que a gente consegue chegar no último wave? É o que veremos Bora lá! Que da hora esse cara aí, você é muito louco meu Muito louco Gostei, hein E que começa a partida Bora lá São seis fases ao total A primeira fase, a gente tem que matar os esqueletos A gente tem que usar essas três ferramentas nossas iniciais, tá As minhas ferramentas são de caras iniciais Então não tem nada Uau, como é bom E, galera, essas duas ferramentas aqui Tanto o machado, tanto a nossa espada Tem, ó lá Tem efeitos, é... Especiais Eu usei ali Atirar vários... Vários... Como é que é? Snow Snow Eu tô com o nome inglês na cabeça, mas é bola de neve isso Ó, eu taquei um monte de bola de neve naqueles esqueletos Vamos matar todos esses esqueletos Pra ajudar aqui o pessoal E toma cuidado, galera Porque você pode morrer rápido Você nem percebe às vezes Pode perder sangue rapidão E morrer Toma cuidado E essas sopas aqui ajudam Te ajudam a recuperar muito mais rápido O seu sangue, tá Então, bora lá Ver se a gente consegue chegar Na fase 6 Que a fase 6 é a do chefão É o cara Realmente do Halloween Aquele esqueleto do Wither Vamos ver se a gente consegue matar esses caras aqui de longe Porque se a gente aproximar Ah... Se bem que eu aproximei, viu? Eu levei uma pancada Eu aproximo e sempre levo uma pancada Então eu prefiro atirar de longe E tem também o zumbi Agora essa fase do zumbi Cadê o zumbi? Ah lá Tá vendo ali, galera? Tem um zumbizão ali Vamos tentar matar ele Só que com... Ai! Eu usei a sopa sem querer Vamos matar ele aqui Ah! Ajudar nossos amigos Eu achei massa pra caramba Esse minigame por conta disso Ah... Aqui todo mundo tá lutando pela mesma causa Todo mundo tá tentando matar Ah... E sobreviver Ah... Nossa, os caras voaram longe Que da hora E assim, conforme vocês vão ganhando pontuação, né Aqui no Mineplex Você ganha... Armas melhores, tá? Vocês podem comprar armas melhores E como eu não jogo tanto aqui Eu não tenho E estamos na fase 3 Fase 3, pelo que falou O que é? Spiders! Oh, aranhas! Essas aranhas tomem cuidado, galera Porque elas são super traiçoeiras E também tomem cuidado pra vocês não... É... Ficarem presos nas teias de aranhas que tem por aí Tem umas teias de aranha que fazem você morrer Ó... Vou jogar aqui um monte de coisinhas aqui Pra ajudar os caras Isso! Valeu! Eu vou ficar próxima a eles Será que eu tô com... Que tipo de armadura? Ixi, essas aranhas aqui, galera Elas atacam você E ficam correndo atrás de você É uma loucura Tá vendo ali o cara? Vamos ajudar o cara Corre, corre, corre Vai, vai, ajuda Ai, essa aranha tá correndo atrás deles Tá bem que tem nenhuma aranha correndo atrás de mim Vai, mata aqui Ai, aranha safada, gente Ai, morreu Ixi, tá louco a aranha Essas aranhas são as piores, galera Vai pulando igual elas Tem... Sei lá Oh, oh Wave 4 A gente não matou tudo Não matamos tudo A gente vai sofrer depois Vamos matar tudo aqui rapidão Essas aqui são mais fáceis Agora aquela ali Aquela ali é chata pra caramba A charola ia ficar pulando Saltando Ih, galera Tô quase morrendo aqui Peraí Ai Deixa eu entrar aqui também Ufa Peraí, tem aranha aqui Tem alguma coisa aqui Eu tô sentindo o... Ah... Dano Cadê? Ih... Vamos atirar isso aqui Eu acertei? Não Errei Aff Ih, tem outro zumbi Pima Tá doido Eu vou acabar morrendo aqui Não Bora pra casa, galera Bora Vai, corre Corre, 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 corre Ai Cheguei em casa Não, não Por favor Eu tenho que recuperar meu sangue, galera Recupera, recupera, recupera Recupera Deixa eu ter que usar tudo aqui Não é possível Ixi Galera Os caras ficaram lá pra lá Eu tô presa aqui Será que esses bichos vão aproximar? Bom Eu... 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 Acho... Não, eu não posso ainda Eu tenho que comer Ixi Eu tô ficando com muita fome Gigantes Vamos lá Vamos matar isso aqui Vem cá Isso, morreu Ah Oh, não, gente Eu tô presa aqui Sério mesmo Ah Aranha Conseguiu Chegar na última fase Que é o último wave Nossa, galera Foi difícil Mas espero que vocês tenham curtido Esse minigame Olha lá Fogos de artifício pra vocês Chegando aí no Halloween Não se esqueça Daquele likezão gostoso Compartilhe o vídeo E nos vemos No próximo minigame Um grande abraço Fui! Fui!